Fala galera! Beleza? Aqui tá falando a Bahia do Começando mais um vídeo para vocês e hoje eu vou ensinar vocês, caras, como rodar o PUBG no seu celulazinho fraco. Esse celula aqui ó, é um Liago Kikamix, beleza? Custou R$ 400,00 na GearBest, só que ele não rodava PUBG. E eu achei que rodava PUBG por ser OctaCore, 3GB de RAM e tal, mas não rodava. Foi o que eu fiz? Pesquisei muito na internet e achei um GFX. Tem vários GFX por aí na internet, beleza? Vários! Tem muitos GFX pela internet, porém tem um em particular que ajudou muito. Eu vou estar mostrando nesse vídeo o GFX que eu uso e também um Game Booster, que ajuda bastante na hora de você jogar o seu joguinho. Esse daqui é o Liago Kikamix, vamos botar aqui mais bonitinho, mais arrumadinho para que você possa ver direitinho aqui o celular e como eu estou fazendo as configurações, beleza? Eu vou tentar mostrar o máximo aqui que der para vocês e se liga no vídeo aí que é nóis, mano. Não sobe não, porra. Fica aí, só aguarda e faz tudo direitinho o que eu estou fazendo, beleza? E depois vai ter outro vídeo ensinando como botar o botão de volume do seu celular para tirar e para mirar. vocês vão ver que é uma mão na roda e sair, vocês vão gostar muito. Então se liga no vídeo e vamos para o tutorial, beleza? Liago Kikamix, tá bom? Deixa eu aumentar o brilho aqui da tela para que vocês possam ver bem bonitinho. Vamos ver se... para pegar o foco... Ué... Demora um pouquinho de focar, mas tudo bem. Deixa eu acender a luz aqui para ver se melhora, peraí... Para ver se consegue melhorar aqui um pouquinho, porque o foco está meio difícil de... Bom, galera... Aí, pronto, vamos lá. Sim, galera, o que eu uso aqui no meu celular... Primeiro, meu celular tem root, mas tipo... Não está mudando muita coisa ainda, tá? Vocês podem ver aqui, ó... Que eu tenho no meu celular o GFX Tool, que é esse aqui, tem um Game Booster que é pago e tem um Game Booster que é free. Mas o Game Booster pago, ele estava de graça, entendeu? E eu tenho esse outro GFX aqui em cima, que é o que tem a Scarelli e tem o PUBG aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Se eu abrir o PUBG agora, ele vai abrir com a configuração do GFX Tool, tá? Mas eu vou fazer a configuração aqui, que já vem que é a configuração do meu celular, né? Porque a minha resolução é 1920x1080 e ele vem com as configurações do gráfico tudo assim, ó... No meu celular. Só que não roda, entendeu? Aí eu vou botar aqui, ó... Vou mostrar para vocês como é... Que ele fica... E aqui vai dar o Run Game. Essa é a configuração que já vem no meu celular, tá? E essa configuração aqui... Não roda o PUBG. Não consigo jogar de jeito nenhum. Vou mostrar para vocês que essa aqui é a configuração sem... Sem o... Sem o GFX, tá? Ó, você pode ver que vai ficar bem lagado, ó. Então, é bem... É bem interessante você configurar isso direito. Ó como está passando as folhas lá atrás. Eu achei que já está travando de tanto lag, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver isso? Olha como está lagando isso aqui. Só aqui. Não vou nem entrar na partida. Aí eu vou minimizar aqui. Vou no GFX Tool de novo. Vamos lá configurar certo o GFX Tool aqui, ó. No GFX Tool, mano... Você tem que botar a versão que é da Google Play, que é... Fechar a propaganda, você vai na resolução. Para você rodar de boa, de boa, de boa, você tem que botar a resolução 960x540. Aqui você escolhe o que você achar melhor para você, entendeu? Eu... No celular, provavelmente eu deixo a clássica. HDR aqui. Isso aqui é muito importante, cara. Se você quer jogar, mano... Você não tem que, tipo... Ah, você não quer saber de gráfico, mas você quer jogar o jogo. Você quer se divertir. Então, você não tem que priorizar o gráfico. Você tem que jogar. Então, você vai botar aqui o Soul Smooth, que é o bem mais baixo. Você vai botar 30 FPS. Por quê? Quanto mais FPS você botar, mais bateria ele vai consumir e vai esquentar o seu celular. Quando o seu celular esquenta, ele diminui o desempenho. Então, você não pode botar 60 FPS. Se o seu celular não aguenta e não tem uma placa gráfica muito boa. Beleza? Aqui é a GPU Otimization. Você deixa Enable. Você tira isso daqui. Beleza? O negócio de Donation. Aí, depois que você bota no 160, por 540, várias coisas aqui desativam automaticamente. Depois disso, você vai clicar. Aí, você fecha, dá Room Game e ele vai abrir o jogo. E vocês vão ver a diferença agora, quando eu vou jogar. Que realmente funciona e não... Não, não, não dá ban nenhum, tá? Não dá ban usar GFX. Porque o que ele faz é otimizar pra você jogar. Você vê, ó, que já tá sem lag. Aqui, ó. Já iniciou mais rápido. O bonequinho aqui correndo não tá travando. Tá vendo? É totalmente, tipo... Cara, você consegue jogar de boa. Ó, iniciou até mais rápido o jogo. É totalmente diferente, galera. Pronto, vamos lá. Vocês viram que tava lagando até atrás. As folhas passando. Tava lagando, tá vendo? Então, vou fechar aqui, ó. Lá atrás, como já tá passando. Sem lagar. Ó. Isso aqui, ó. Olha pra isso. Ó. Liso, meu amigo. Eu não tô mentindo pra vocês, ó. Está rodando liso. Vou entrar aqui no treinamento. E mostrar pra vocês que eu jogo de boa. Suavezão. Na nave, tranquilo. Sem problema nenhum. Aqui, ó. Observe. Ó os caras andando lá. Deixa eu focar pra vocês aqui, mano. Poxa, não quer focar, velho. Aí, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Isso aqui é de estar travando, velho. Olha isso. Olha isso aqui. Vamos ali pegar uma arma pra vocês verem. Que eu vou dar tiro com a arma e não vai lagar. É normal dar umas quedas de frame. Sempre dar uma queda de frame, mano. É sempre normal. Mas depois que você tá jogando de boa, é muito difícil. Dar alguma queda de frame, ó. Pegar a bala. Vamos lá na mira X4 lá pra vocês verem. Vamos botar uma X4. Pronto. Aqui pegou uma X4. Vou pegar outra X4 quando aparecer aqui. Pegou outra X4. Beleza? Mirei. Ó. Cadê o lag da X4? Cadê? Cadê o lag da X4? Me fala aí, mano. Ó. Ó. Cadê o lag? Não tem lag, mano. Não tem lag, ó. Não tem lag. Você tá vendo que não tem lag. É só você configurar direitinho, mano. Ó. Você vai atirar aqui agora. Cadê o lag? Não trava, mano. Você muda pra outra arma aqui, ó. Não dá lag, cara. Você bota a mira e tira rápido. A gente travou, galera. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem lag nenhum, ó. Você tira a mira e bota a mira. Você tira a mira e bota a mira. Mira longe, não tem problema, ó. Não tem problema nenhum, ó. Porque no celular eu sou ruim mesmo, ó, galera. Mas não tem problema nenhum, mano. Pode pular, pode girar, ó. Não dá lag, mano. Não dá lag, não dá lag, não dá lag. Tá vendo? Isso aqui é maravilhoso. É fazer a configuração certinha que eu fiz aí. E você vai conseguir rodar o PUBG Mobile no seu celular aí de boa, mano. Suavão. Na nave. Beleza? Então, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, favorita aí, se inscreve no canal, tá? E tem outra coisa também aqui que você pode fazer, ó. Pra rodar melhor. Depois que você fizer a configuração no GFX, já vai ficar lá, salva a configuração. Beleza? Já vai ficar salva a configuração. Aí você vem aqui, ó. Baixa esse Game Booster aqui, ó. Ou esse Game Booster, ou esse Game Booster aqui, ó. Que é o do controlezinho rosa. Pera aí. Que é o do controlezinho rosa. Esse aqui, ó. Deixa eu botar bem próximo pra ver se foca. Aqui, ó. Que é esse aqui, que é rosa. E tem esse aqui que tem um raiozinho, tá? Aí você vê aí qual é melhor pra você. Vamos nesse aqui. Não sei se tá gratuito ainda. Back. Aí aqui, ó. Se eu iniciar o PUBG por aqui, ó. Ele limpa de 30% a 40% da minha memória. Aí quando eu clico pra abrir aqui, ó. No raio, ele faz uma limpeza. E, ó. Puf. Diz que foi Booster e já foi. Beleza? No próximo vídeo que eu fizer, galera. Eu vou ensinar vocês como configurar o seu botão. Aqui, ó. O seu botão de volume. Pra atirar no PUBG. Beleza? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso. Só vou abrir aqui pra vocês verem que eu consigo atirar pelo botão. Pelo botão de... Sempre tem pra apagada, né, mano? Pelo botão de volume. Então fica melhor. No caso, de eu... De eu atirar e me movimentar no jogo. Beleza aí, ó. Vai abrir o jogo. Você pode ver que tá aqui no cantinho bem transparente aqui, ó. Botão volume up e volume down. Aqui, ó. E eu vou ensinar vocês no próximo vídeo como configurar. Aqui ele demora um pouquinho de abrir mesmo. Tá bom? Eu vou ensinar vocês como configurar no próximo vídeo. Dar um pause aqui e volto quando entrar no jogo. Pra mostrar. Bom, galera. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu vou pegar aqui, ó. Já que eu tô com a arma na mão. Beleza? Eu entrei lá pelo programa que eu falei a vocês, ó. Reconectei direitinho, ó. Não abri pelo GFX. Abri normal. Já fica a configuração do GFX. Olha aqui, galera. Eu vou mirar. No botão de volume, ó. Não vou tocar na tela, ó. Ó. Tô apertando o botão de volume. Vou mirar, ó. Não tô tocando na tela. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. E aqui eu vou atirar, ó. Se você quer aprender, cara. Como fazer isso. Deixa o seu like aí, mano. Compartilha o vídeo aí pros seus amigos, ó. E, ó. É muito melhor. Você tá... Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tô andando. Tiro a mira. Eu tô andando. Aí, vamos lá. Aí eu vi um cara. Eu miro e... Porque eu não preciso tirar o dedo. Eu preciso ficar fazendo isso aqui, tá ligado? Então é bem melhor. Ó. Eu atirar e mirar no botão de volume. Ligou? Então, galera. Se você gostou do vídeo, mano. Deixa o like favorito. Se inscreve no canal aí. Você tá vendo que o pub roda liso no celular, né? Com essa configuração. E é nóis, galera. Um abraço. Do baiano. E até o próximo vídeo. Deixa o seu like favorito. Compartilha se você gostou. É nóis. Fui.